Olá fãs do canal 1900! No vídeo de hoje teremos mais que uma informação sobre a novela As Aventuras de Poliana Moça, sua segunda temporada. Se você quiser saber mais, fica até o final do vídeo e já vai deixando aquele joinha para saber de todas as informações. Mas fica até o final para saber da informação até o final correta. Parece que a atual Luísa Thais Melchior, que foi substituída pela Milena, foi contratada pela Record para fazer a novela Gênesis. A nova novela bíblica que vai estrear na Record a partir de janeiro. Ou seja, Thais Melchior, a tia Luísa, não vai estar nas Aventuras de Poliana Moça. Mas, de acordo com o Flávio Rico, eles já estão montando novamente os estúdios de As Aventuras de Poliana para começar as gravações. E o SBT cogita recontratar novamente a Milena Toscano, a velha tia Luísa, para essa nova temporada de As Aventuras de Poliana. E vai dar um bug na cabeça de todos. Era a Luísa, agora não era, trocou, agora vai trocar novamente. E aí galerinha, o que você achou dessa informação? SBT também cogita em cancelar de vez e já ir para a nova novela que eles estão querendo fazer, que é Patinho Feio. Mas, a Iris Abravanel já escreveu vários capítulos de As Aventuras de Poliana Moça. Então, ela não vai querer perder esses capítulos todos que ela escreveu. Então, eles vão ter que fazer uma readaptação de Poliana Moça novamente com uma nova Luísa. Ou seja, Milena Toscano pode estar de volta na novela. Milena Toscano tinha sido substituída pela nova Luísa Thaís Melchior. Mas, porque Milena Toscano engravidou e Iris Abravanel, a autora da novela, resolveu tirar a Milena Toscano e colocar no lugar a Thaís Melchior. No início, todos ficaram contra, porque amava a velha Luísa, a tia Luísa. Mas, depois, o povo foi aceitando e gostando da atuação de Thaís Melchior. Thaís Melchior estava com o contrato suspenso e, depois, o SBT cancelou de vez para cortar o gasto, mas não queria que ela fosse para outra emissora. A Rede Record, que não é boba nem nada, já correu e fez o contrato com Thaís Melchior. Essa novela Gênesis promete ser audiência recorde dos recordes, pois contará com mais de 200 atores na novela. Essa é uma grande promessa da Rede Record, a novela bíblica Gênesis. Além de ter mais de 200 atores e atrizes, também contará com vários atores famosos que a gente conhece. Um deles é o Carlo Porto, o pai de Dulce Maria, também vai estar na Record nessa novela bíblica. Então, já vou contar para vocês que eu não vou perder essa novela. E só para relembrar e ressaltar a informação logo do início do vídeo, Flávio Rico confirmou que o elenco do SBT já estão remontando o estúdio todo de gravações de As Aventuras de Poliana Moça. Ou seja, a Poliana Moça, que tinha sido cancelada, vai voltar. Mas agora, gente, a questão é quem vai substituir a tia Luísa? Pode ser que seja a velha Luísa que vai substituir a nova Luísa de novo. Ou pode ser que eles vão tentar tirar ela de vez do texto ou vai substituir para uma nova atriz. Porque tem que saber também se a Milena Toscando vai aceitar. Porque ela ficou muito chateada do início da novela, que tinha tirado ela. Ela estava grávida, mas as palavras dela disse que ela podia muito bem gravar assim, estando no estado que está. Ela não gostou nada de ser substituída pela Thais Melquior e ficou um pouco magoada. Então tem que ver se a Milena Toscano vai aceitar essa nova proposta da Íris Abravanel para fazer As Aventuras de Poliana Moça. E se você gostou dessas informações bombásticas, já vai deixando o like e comentando aqui embaixo o que você está achando dessa história toda. Tia Luísa vai ser trocada pela velha Luísa, que a outra foi lá para a Record. O que você achou? Você gostou ou não gostou? Comenta aqui nos comentários. E não esqueça de deixar aquele super like para o canal, que a gente vai ir com vários outros resumos e informações. Assim que tiver mais informações, venho aqui no canal 1900 para contar todos os babados para vocês. E não esqueça de deixar o like. E não esqueça de deixar o like. E não esqueça de deixar o like. E não esqueça de deixar o like.